As mães servidoras da Aleto foram recebidas no espaço Bela Data. Tudo preparado para que tivessem um dia marcante, com direito a cuidados de beleza, dicas de moda e estilo, saúde e bem-estar, claro, sorteio de presentes. A iniciativa partiu da primeira dama, Janessia Almeida, mas teve a participação de todas as diretorias da casa e esposas dos deputados. Para as mães, a celebração foi um momento muito especial. É um privilégio, é o segundo ano meu, ano passado todas as mulheres ganharam praticamente, né? É alguma lembrancinha, então tá excelente, o cheiro da comida tá maravilhoso, parabéns. Os eventos da Assembleia é espetacular. No espaço Instagramável, as mamães puderam registrar esse momento de celebração e alegria. Essa homenagem tá incrível, é muito carinho nos detalhes, um evento realizado com muito amor, o presidente, ele realmente arrasa. Consegui ganhar um brinde já, eu ganhei o presente. Eu gostei de tudo, dos serviços, do brechó, dos prêmios, do buffet, e principalmente do amor e do carinho das mamães, organizando para as mamães também. Se só participar da celebração foi bom, imagine ganhar um Pix. A Shirley Amorim ganhou e já sabe o que vai fazer com o prêmio. Não posso falar ainda, mas depois você vai ver no meu rosto. Você vai se dar um presente, tipo, dia das mamães. Vou, com certeza. Os eventos da Assembleia são maravilhosos e esse evento do Dia das Mães está perfeito. Muitos prêmios, revendo as colegas, as companheiras de trabalho. E isso é muito importante, agradeço ao presidente, Amélio Caires e sua esposa, Genesi, por esse momento maravilhoso de alegria, descontração, né? A Clô foi a mãe sortuda que ganhou uma viagem para João Pessoa com acompanhante. Que emoção! Nossa, pra mim foi maravilhoso. Eu estou imensamente feliz, com o coração cheio de gratidão. Eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer a casa, em nome do presidente Amélio Caires e toda a equipe envolvida na organização dessa homenagem às mães. E dizer que eu estou, assim, extremamente feliz hoje. É a valorização, né? Dos servidores, das mães. Eu queria também mandar um abraço a todas as mães. Hoje o meu coração está só gratidão. O presidente da Aleto, o deputado Amélio Caires, do Republicanos e outros parlamentares, foram pessoalmente levar uma mensagem de carinho às mães da casa. Apenas para deixar aqui os parabéns a todas as mães, em especial a minha querida esposa que aqui se encontra, a Mãe de Três. E que Deus possa abençoar a cada dia o lar de cada um de vocês. Parabéns, mães, parabéns a todos vocês. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês aqui presentes. Obrigado. É um momento sublime, né? Mãe é eterna, mãe é para a terra. E o momento agora é para a gente praticar a caridade. Vocês estão comendo, como falou, os nossos irmãos do Sul sofrendo. Também parabenizaram a minha esposa, estar aqui com as minhas filhas lindas. Parabéns a todas as mães. Um abraço e um beijo no coração. Parabéns. Vocês são muito importantes na vida nossa. Cada um que falou aqui a quantidade de filhos, viu, Gelo? Eu tenho lá em casa, são quatro. São quatro filhos. E é assim, com esse carinho que eu quero desejar um feliz dia das mães. Aproveitar aqui para cumprimentar a diretoria de comunicação, que ganhou aí nas cestas básicas. Mas todos que contribuíram estão de parabéns. A alegria de vocês é a nossa felicidade. O universo. Se nós chegamos aonde chegamos, foi graça ao amor, ao carinho e a sabedoria que cada um de vocês dedicaram a nós. Parabenizar, viu, Roberto? Por este momento, por estar patrocinando, proporcionando um momento especial na vida de cada um. Quero cumprimentar todas as mulheres, em nome da minha esposa, Aline Moreira, mãe dos meus dois filhos. Eu venho de uma referência da mãe muito forte em minha vida. Eu perdi meu pai aos seis anos de idade, em um acidente de carro. E eu tive que entender muito cedo a importância do afeto da mãe, do cuidado que a mãe tem com seus filhos, dos bons ensinamentos, das dificuldades e dos aprendizados. Da figura que a mãe se torna também de um pai. Fico muito feliz. Primeiro, meus colegas, agradecer a vocês por me dar a oportunidade de estar presidindo essa casa. E essa cerimônia não é minha, é nossa. São todos os colegas deputados que contribuíram sempre conosco. Mas em seu nome, cumprimentar todas as esposas. Por que as esposas? E deixei por último a minha, a Genesi, mãe do Mateus, da Fiano, do Raul. E por que vocês? Porque além do dia a dia, vocês é a principal escada eleitoral, é que sofre, é que luta, é que vai conosco para a eleição. Então, vocês são responsáveis por 50% da eleição de todos os deputados. São as nossas esposas que trabalham e ajudam no dia a dia. Então, quero aqui cumprimentar a todos vocês. Eu parabenizar a Genesi por essa atitude. Foi em casa com Marta, hoje foi aqui a varal da fraternidade. Por que que eu fico muito feliz? Imaginem vocês a dificuldade de uma mãe no dia a dia. Imaginem uma mãe que não tem marido. Que às vezes ela tem que ser o marido, ela tem que ser o homem da casa, ela tem que ser tudo. E fazer essas cestas, senhor Noé, eu fico muito feliz com isso. Mas eu quero mesmo agradecer vocês, todas as nossas servidoras, nossas colegas, que têm contribuído conosco. No mais, é agradecer cada uma de vocês, dizer da minha alegria de estar aqui com todas vocês, garantir a cada uma de vocês o direito constitucional de cada uma de vocês. Isso é sagrado. Direito de servidor não se discute, se cumpre. Eu tenho tentado fazer isso, vamos fazer ao longo do nosso mandato isso. Além do concurso público, para garantir a cada uma de vocês o direito de estar ali na Assembleia da Gratidão. No mais, é agradecer mesmo. É gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, parabéns a todas as mães. Este ano, a Aleto inovou, dando à celebração pelo Dia das Mães um significado ainda maior. A solidariedade. Foi lançada uma competição entre as diretorias para arrecadar cestas básicas. O resultado é que foram arrecadadas 517 cestas básicas, sendo que a Diretoria Diária de Comunicação venceu a disputa do bem ao conseguir 150 cestas. As mais de 5 toneladas de alimentos foram entregues para o Instituto Social Varal da Fraternidade, que atende mães solo. Para a presidente da Asleto, Nubia Frazão, ajudar mães que criam sozinhas os filhos tem um significado muito grande. O interessante é essa campanha para ajudar as mães solos, as mães solteiras, e eu me coloco no lugar de uma delas. Um dia eu fui mãe solo, eu fui mãe solteira. Então, assim, mais do que eu, eu sei bem das dificuldades do que é uma mãe lutar sozinha para criar um filho. Embora trabalhasse já na época, mas as dificuldades eram muito grandes. Mas isso me fez crescer, fez ser a mulher que eu sou hoje, e que bom, que nós juntos podemos fazer, em prol de outras, tudo aquilo que a gente queria que um dia fosse feito a nós. E, assim, eu me sinto muito feliz por fazer parte da família Assembleia. E, assim, para trabalhar para uma gestão que considera a mulher, que considera o ser humano, e, em especial, nós mães, pessoas, pessoas de fato, pessoas com seus valores, com seus amores, e que nos respeitam. É muito bom fazer parte e estar hoje aqui presente. Para quem recebe, o gesto significa muito e veio de forma inesperada. É um prazer, é uma satisfação, é um orgulho e é também uma surpresa receber uma grande doação, como foi feito agora, esse evento, né, essa participação grande que teve dos funcionários da Assembleia. Era coisa que, é uma bênção, uma graça que qualquer um do Instituto gostaria de receber. Fico muito agradecido, vejo o empenho de cada um de vocês, nos olhos de cada uma mãe que está aqui, que também participou desse evento, né, e quero deixar aqui a nossa mais profunda gratidão, em nome do Varal da Fraternidade e também de todos aqueles que são beneficiados pelo Varal.